RENICULO 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 Eita, quebra a porta. veja o pé não vem agar grava cuscuz de aço olha galera vamos ver os cuscuz do aço cuscuz do aço e aço Já tá arrumada não, já foi Já tá filmada já Tio Mike tá usando bomba aí, galera Eu já falei que eu ia parar de usar bomba Mas não tem como não, mas Fazer o que, né, galera? Gente, cuscuz temperado aqui diário Bora Cuscuzinho da Bahia Cuscuzinho da Bahia Cuscuzinho da Bahia Hoje eu já acordei já dois pra gravar Já assustei os outros, entendeu? E hoje o bicho vai pegar Vai pegar o ovo, vai beber o ovo Vai ter desafio do ovo aí Quer ver quem vai ter Tem o ovo aí? Negócio é o seguinte Comprei um creme ali, galera Cone creme pra dar uma hidratada no cabelo Porque o cabelo, nossa O cabelo tá igual um assolando-se Mas esse aqui é um dos melhores cremes Que você quiser passar Se o seu cabelo já for liso Tem que se passar não Mas Se o seu cabelo Foi bom frio? Aí já era Mas meu filho, hoje É, come aí Hoje vou desafiar meu tio hoje Hoje nós vamos fazer o desafio do ovo Quem não souber responder as perguntas Vai tomar o Vai Não tá não Engasgou Dá um burro nele, treino Dá um burro Engasgou Parou com a engasgulinha Vai ver se ovo Ele tá engasgou Não, pode perguntar Não, vai Já era Já foi Tchau Tchau Tchau